O oftalmopediatra, quando ele vai tratar uma criança estrábica, o primeiro objetivo e mais importante é preservar a visão. O segundo é alinhar os olhos, porque um olho torto é ruim na escola, estigmatiza a criança, sem contar as consequências do estrabismo. E, por fim, se possível, se a criança for trazida cedo, o oftalmopediatra consegue restituir a visão dos dois olhos juntos. Existem três tipos de tratamento para o estrabismo. O primeiro é o tampão, que melhora a visão. O segundo são óculos, que dão uma visão boa e, muitas vezes, alinham os olhos. E o terceiro é cirurgia. Cada caso tem o seu tratamento específico. Algumas crianças usam tampão, óculos e necessitam cirurgia.